Música Foram prorrogadas para até o dia 30 desse mês as inscrições para o concurso de desenho e redação da Controladoria Geral da União. Os interessados podem se inscrever em quatro temas diferentes relacionados a desenho ou redação. O concurso é voltado para estudantes do ensino fundamental e médio. O tema escolhido para o concurso neste ano foi inspirado na campanha Pequenas Corrupções, Diga Não, da Controladoria Geral da União. Mais informações sobre o concurso na página da CGU na internet. De Brasília, Leandro Alarcon.